No total, aproximadamente 6 quilômetros de extensão do rio Jundiaí devem receber as ações de desassoreamento com o objetivo de melhorar a capacidade hídrica. De acordo com o diretor de serviços públicos, o trabalho deve seguir até o fim do período de estiagem. O período de estiagem é o mais adequado para nós trabalharmos com os equipamentos dentro do rio e a prevenção, aliás a intenção é prevenir esses eventos de cheia, aumentando a capacidade de escoamento. Onde tinha sedimentos, nós tínhamos uma área que poderia escoar a água, não, está impedido pelo acúmulo de sedimentos. O trabalho faz parte do programa de manutenção e conservação dos corpos d'água da Secretaria de Serviços Públicos, que começou no ano passado com a retirada de cerca de 5 mil metros cúbicos de areia de um dos trechos do rio. Com a conclusão desse trabalho, o objetivo é levá-lo para outras regiões da cidade. O Guapeva, de assessoramento, limpeza das galerias, das travessias. No próximo mês entraremos no Ribeirão Ponte Alto, que é um importante afluente do rio Jundia e Mirim, que tem o bairro de Voturucaia, uma parte do Caxambu. São ações que já estão programadas para esse ano.